Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim para a gente dar continuidade à pintura em tecido com a Liene Silva. Olha só, peguei quatro porções de azul turquesa e uma de preto. Estou fazendo uma misturinha para a gente começar a pintar nosso desenho de hoje. Vamos pintar mais uma vez apenas com duas cores. Diz certo que hoje eu vou usar branco, preto e azul turquesa, mas eu vou pegar essas três cores para fazer apenas duas e a gente pintar o nosso desenho. A minha primeira mistura é composta de quatro porções de azul turquesa e uma de preto. E a minha segunda porção, a minha segunda mistura é composta de dez porções de branco e uma de azul turquesa. Por que eu vou fazer esse azul clarinho para a gente pintar isso aí? Se você poderia estar pintando apenas com o azul escuro, essa nossa mistura que deu um azul escuro e o branco. Porque como o tecido é branco, se você estiver pintando aí na sua casa em um tecido branco, você pode achar que se mistura muito. Você poderia querer dar um toquezinho mais de cor para não ficar branco sobre branco. Então, unicamente por essa razão, eu estou colocando essa misturinha desse azul mais clarinho e essa misturinha desse azul mais escuro. Se ao acaso, aí na sua casa, você tiver azul marinho e azul bebê, você nem precisa fazer essa mistura. Mas como nesse projetinho, pintura em tecido com a Liene Silva, eu tenho apenas usado cinco cores. Branco, preto, azul turquesa, vermelho tomate e amarelo limão. Então, eu vou fazer as cores que eu precisar para as minhas pinturas dentro disso. Primeira mistura que eu estou usando é dez porções de branco para uma de azul turquesa, para fazer um azul clarinho, para usar como as luminosidades da nossa pintura. Segunda mistura que eu vou fazer para a parte de sombra, a parte mais escura da nossa pintura, será quatro porções de azul turquesa e uma porção de preto. O ideal é que você faça uma mistura em um potinho vazio que você tenha na sua casa, para fazer uma quantidade boa. Uma quantidade que dê para você pintar todo o seu desenho. Não se preocupe se sobrar um pouquinho, porque você vai usando essas tonalidades, esse azul clarinho e esse azul escuro, em outras pinturas. O bom é que você faça o bastante para pintar todo o seu desenho, sem você ter que repetir, fazer novas misturas. Por mais que a gente tente colocar porções iguais, mais acaba ficando um toquezinho diferente. Então, o bom seria fazer uma única mistura para pintar o desenho inteiro. Caso precise, você faz novamente a mistura. Tenta chegar o mais próximo possível. Vou começando, né? Olha só, estou começando essa minha pintura por esse chão. Primeiro, eu passei uma porção de um azul clarinho. E, em seguida, estou passando essa mistura desse azul escuro que eu fiz. Eu vou chamar azul claro e azul escuro para essas duas misturas. Esse azul escuro, semelhante ao azul marinho, fica um pouquinho próximo, mais próximo até do azul petróleo, mas lembra bastante o azul marinho. A gente vai passando, olha, na parte de cima, nessa parte mais longe do chão, na parte que não é chão, mas que é fundo, a parte do fundo do nosso desenho. A gente pode ir puxando essa tinta para cima, pensando mais no sentido vertical. Quando a gente vai fazer o chão, a gente sai sujando esse cantinho que a gente passou o azul clarinho, e ir manchando ele com esse azul mais escuro, e puxando esse azul no sentido já horizontal, para que as manchinhas que fiquem aí pelo chão, fiquem deitadas, vamos assim dizer, não é? Fiquem no sentido chão mesmo. Se acaso você tiver um pouco de dificuldade em fazer esse chãozinho, nesse projetinho, pintura em tecido com a Eliane Silva, a gente vem treinando, assim, do mais básico até chegar nesses desenhos que já estamos pintando agora. Então, você dá uma olhadinha nos vídeos anteriores, que pode lhe ajudar. Olha só como eu vou fazendo isso aí. Esse daí é o nosso pincel maiorzinho, o número 6. Lembra, a gente está fazendo uso só do pincel número 4, do pincel número 6, então, a gente também está usando o pincel número 0, para espalhar melhor, assim, ó, como estou fazendo agora o pincel número 14. Mas a nossa pintura, basicamente, ela está sendo feita, está sendo desenvolvida com o pincel número 4 e número 6. Olha só, lá vou eu espalhando um pouquinho mais de um azul clarinho, e depois eu vou vir colocando todas as sombras e as profundidades dessa sombra com o azul mais escuro. Esse pincel que estou fazendo uso agora, é o pincel número 14. Ele me ajuda a preencher um espaço maior, mais rápido, deixar menos manchas e também espalhar melhor essa tinta. Veja que eu passei o azul clarinho por toda essa região. Agora, com o azul escuro, eu vou colocando, vou passando ele nesses lugares, que encosta no encontro do desenho, ou seja, dos elementos que estão aí desenhados com o chão. E esse cantinho aí, ele vai ficar escuro, porque ele está por trás, por baixo de tudo isso. Ele não está recebendo muita luminosidade. Então, se ele está no lugar de pouca luz, consequentemente, ele será escuro. Conforme a gente vem vindo para frente, olha, a gente vai deixando mais clarinho. Vai espalhando mais esse azul escuro em cima do azul claro, deixando ele aparecer menos. Observe, ou aparecer, mas aparecer mais suave. Observe que eu pego sempre esse pincel número 14, para dar uma emendada melhor nessas tonalidades. Se você quiser, você pode umedecer levemente os pelinhos desse pincel número 14, na hora de passar ele assim em cima dessas tintas, desse azul claro e desse azul escuro, para que eles se emendem melhor. Fica mais uniforme a pintura. Continuo colocando o azul clarinho, espalhando aí uma porção desse azul mais escuro. Meu pincel número 14, ele estava um pouquinho sujo do azul escuro. Então, manchou um pouquinho, ficou mais escurinho, mas que bom. Não tem problema que aconteça isso, você não precisa se preocupar. Depois de espalhar, veja que eu espalho bem mais longo o meu azul clarinho e o azul escuro, eu venho com ele, olha, mais próximo aos riscos do meu desenho, mais próximo a esses elementos que estão aí em cima desse chão. Depois que você tiver colocado todo o seu azul claro para o chão, todo o seu azul escuro, então, a gente vai aprofundar, chega a hora da gente aprofundar essas sombras. Olha só, estou aí terminando de colocar essa primeira sombra para o nosso desenho. Veja que embaixo das pétalas da flor, embaixo das folhas, o encontro do vaso com o chão, fica bem mais escurinho. Conforme eu vou me afastando deles, eu deixo mais clarinho. E vou colocar também umas manchinhas para você entender que se você borrar um pouquinho, não tem que se preocupar. Essas manchinhas não vão deixar o seu desenho feio. Olha como ficou de início. Agora, eu vou marcar de onde eu quero que venha a minha luz, vamos assim dizer, onde eu vou encontrar a minha sombra. Então, presumindo que essa luminosidade esteja vindo do lado esquerdo do meu desenho, logo, o lado direito precisa ter uma sombra mais carregada. Então, veja só como é que eu posso estar distribuindo, aprofundando mais essa sombra do lado direito. Primeiro, eu vou escurecer um pouquinho essa parte aí de baixo. Veja só onde eu estou colocando esse azul escuro e puxando ele. Olha só, o lado esquerdo da minha folha, eu não vou escurecer, eu escureço o lado direito, porque do lado esquerdo está vindo a luminosidade, não é isso? Olha essa outra folhinha, esse cantinho aí dentro, eu também vou escurecer bastante aí. Uma região, gente, que está por trás e por baixo desses elementos, então, recebe menos luminosidade. Logo, a gente pode caprichar na sombra que vai ter aí dentro. Ou seja, pode colocar bastante azul escuro, tá vendo? Vixe aí bem escurinho. Essa parte que a gente já está vindo para fora, esse galhinho, o pé do vasinho, enfim, a gente deixa mais escuro. Conforme a gente vai vindo para a folhinha, olha, lado direito escuro, lado esquerdo com luminosidade. Para o vaso, não será diferente. O lado esquerdo, a gente vai deixar mais suave. Já o lado direito, a gente vai escurecer bastante esse cantinho aí para o chão. Olha só. Vamos puxando esse azul escuro. Estou fazendo uso do pincel número 6. Quando eu comecei esse projetinho com vocês, eu escolhi pincéis pequenos. Por que eu escolhi pincéis pequenos? Porque quando a gente tem um pincel grande em mãos, a gente tende a pegar uma quantidade de tinta maior. Logo, para a gente errar, é mais fácil. Se a gente tem um pincelzinho pequeno, consequentemente, vamos ter que levar pouca tinta. Quem está começando, o ideal é que trabalhe com pouquinha tinta. Trabalhe com pincéis menores, mais paciência, para a gente ir fazendo direitinho e conseguindo fazer os nossos desenhos, as nossas pinturas. Veja o quanto eu escureci agora. Tá vendo como ficou diferente? Aí atrás, temos essa folhinha que enchi ela toda com o azul escuro. Agora, com o azul claro, olha, eu vou colocando a pequena porção nas bordas e vou puxando essa tinta mais clarinha, esse azul claro, para dentro. Olha só, vamos colocando e vamos puxando para dentro. Depois de secar, caso ela apague um pouquinho, você pode estar reforçando essa luminosidade, tá bem? Bem, essas outras folhas que estão mais afora, vamos encher elas com o azul mais clarinho. Observe que esse meu azul, ele está bem mais escuro do que o que eu comecei. O que aconteceu? Eu fiz duas misturas. A primeira, ela ficou mais suave, a segunda, ela ficou um pouquinho mais escura, mas eu preferi deixar ela assim, para que você pudesse visualizar melhor. Aí, na sua casa, é como eu disse, eu sugiro que você faça uma boa porção da mistura mais clara e da mistura mais escura, caso você queira pintar esse desenho e queira pintar assim, para que você tenha misturas iguais. Observe como eu estou colocando esse azul escuro. Eu estou colocando, coloquei na parte de baixo, coloquei agora no centro, fiz um risquinho hoje. E esse risquinho, eu vou puxar o de baixo, curvando ele para o lado do caule da folha. E esse do meio, eu vou curvar ele para o lado da ponta da folha. Tá vendo a diferença? Eu não vou colocar os dois puxando para o mesmo lado. Ou seja, o azul escuro que eu coloquei na parte de fora, na borda da folha, eu estou puxando como se eu estivesse levando para o cabinho dela, curvando em direção ao cabinho dela. A parte do centro, eu estou curvando como se eu quisesse levar para a pontinha dela. Agora, depois de fazer essa sombra de nossa folha, eu passei um pouco mais do azul claro, só dando um acabamento melhor, a luminosidade para a borda que já estava clarinha. Essa folhinha que estou pintando agora, observe que eu escureci embaixo da pétala da flor e embaixo da outra folha. Ela está por baixo, logo, ela precisa de sombra. Olha a tinta que eu coloquei no centro, como eu puxei. Tá vendo? Eu puxei ela vindo em direção à pontinha da folha. Essa que eu estou colocando na borda, eu vou puxar ela ao contrário. Eu vou puxar como se eu estivesse levando para o cabinho que segura a folha. Olha só. Tá vendo? Eu já não puxo mais ela para cima. Não tem para onde puxar para cima. E vou deixar assim um tanto riscadinho mesmo. Essa outra, eu também vou escurecer a parte onde ela está por baixo da flor. É uma região que tem uma sombra. Dependendo da sombra mais longa ou mais curtinha, eu não vou fazer tão longa essa aí. E olha só. Eu vou puxar o azul para o lado de baixo. Esse azul do centro. Por quê? Se eu puxar ele para cima, eu vou colocar... Eu precisaria escurecer essa parte de baixo. Não dá. Porque vai encontrar com o escuro que já está aí da sombra dessa folha e do chão. Se eu puxar esse azul para essa região de cima, eu também vou encontrar um lugar muito escuro. Então, eu vou colocar toda a sombra da minha folha no meio. O lado de baixo, eu vou deixar a sombra mais marcada. E o lado de cima, eu vou deixar mais suave. Mostrando os risquinhos de nervura mais marcada. Tá vendo? Ficou luminosidade dos dois lados da nossa folhinha. Não tem problema. Isso pode acontecer com frequência. Principalmente, se você for pintar um desenho que tenha muitas folhas. Às vezes, você encontra uma situação assim. Onde os dois lados embaixo da folha já estão escuros. Se você tentar escurecer mais, vai sumir sua folhinha. Então, você pode clarear os dois lados dela. Olha só os pontos que ficou escuro nela. E agora, vamos dar sequência por esses cabinhos. Você viu que a nossa folhinha aí atrás, ela apagou bastante o azul claro que colocamos. Vamos precisar reforçar. Enchi os cabinhos com o azul claro. E agora, estou, olha, sombreando um pouquinho com esse azul escuro. Colocando um pouquinho e puxando de forma que não vá sumir, que o azul claro ainda prevaleça. Vou reforçar o azul, a luminosidade dessa folhinha que tinha apagado aí. Colocar um pouquinho mais de azul claro em cima desse escuro. E vamos dar continuidade, então, a nossa pintura por esse acabamento aí do lado. Olha só como você pode estar fazendo ele. Vou encher esse cantinho aí com azul escuro. Com o pincelzinho número 4, eu vou pegar a tinta só de um lado do pincel, o azul escuro mesmo. E vou fazer esses galhinhos que tem aí. Você pode estar fazendo eles com o pincel número 0. Fica a seu critério. Você faz com o pincelzinho que você se sentir melhor em fazer. Se você for fazer com o pincelzinho número 4, igual estou fazendo, pegue tinta, pouquinha tinta, só do lado do pincel. Agora, com o azul claro, sem lavar meu pincelzinho, eu vou, olha, com batidinhas. Olhe como eu vou fazendo isso aí, só batidinhas. No em volta desse azul escuro. Olha como eu vou distribuindo elas. E veja que eu vou suavizando o encontro do azul escuro com o branco do tecido. Agora, olhe, olha a florzinha que eu estou fazendo. Peguei bastante tinta no pincel, mais praquinha do pincel. Coloquei essa tinta pro lado de fora e fui pressionando o pincel em cima do tecido, formando cinco pétalazinhas, imaginando um centro pra elas. Essa daí, você viu que eu só coloquei três? Olha só. Coloquei três pra essa e umas manchinhas. Se você colocar todas as flores de batidinhas iguais, eu a chamo assim, flores de batidinhas, por exemplo, todas com cinco pétalas, vai ficar estranho. Se você colocar uma com cinco, outra com três, outra com quatro, assim, em volta, como se uma estivesse por baixo da outra, fica bem melhor o seu desenho. Olha só. Agora, eu peguei tinta do azul escuro com o cabo do pincel e tô colocando no centro dessas que estão mais formadas. Vamos fazer mais algumas pra você observar direitinho. Primeiro, eu vou encher esse pedacinho. Olha só. Vou encher essa parte de baixo com o azul escuro. A folhinha está bem escura, mas ela vai aparecer, tá vendo? Ela vai se destacando. Vou encher essa parte com o azul escuro. Pra o lado de cima, eu vou pegar o azul claro e vou sair colocando batidinhas. Batidinhas que vão sumindo conforme vai indo pra cima do branco do tecido. Tá vendo? Vão ficando soltas e vão desaparecendo por aí. Pra essa parte aí desses galhinhos, eu vou pegar novamente o meu pincel número 4 ou mesmo o número 6. Tinta só de um lado do pincel ou o pincel número 0. Também serve bem nessa hora. Olha só. Tinta só de um lado e vou puxando, formando os meus galhinhos. Se você achar que tá ficando muito grosseiro, pegue o pincel número 0, tá? Feito isso, eu vou pegar, olha, tinta do azul claro. Olha o que eu fiz. Pressionei e puxei um pouco o meu pincel. Vou imaginar que esse cantinho que eu coloquei o cabo do pincel é o centro da minha flor. Então, todas as pétalas eu vou puxar nessa direção. Coloco o pincel, pressiono e puxo levantando. Coloco o pincel, pressiono e puxo levantando. Tá vendo? Cinco pétalazinhas. Se você achar mais fácil fazer com quatro, faça. Se achar melhor fazer com seis, faça. Faça, olha só o que eu fiz outra aí do lado, com três pétalas. Vou fazer outra aí com três também. Olha só. Eu imagino o centro e puxo as pétalazinhas naquela direção. No em volta, eu saio colocando umas batidinhas soltas, pra não ficar algo vazio. Se é um acaso, você achar muito difícil de fazer assim, eu vou mostrar outra forma que você pode estar colocando inicialmente, esse acabamento pra o seu desenho. Coloquei o centro das minhas flores e agora vamos pintar esses botõezinhos. Colocar mais uns cabinhos aí, uns galhinhos. Com o pincelzinho número quatro, eu tô colocando agora. Todos os nossos pincéis dá pra fazer esse trabalho, mas fica a seu critério. Qual você vai se adaptar melhor pra fazer. Agora, com o azul escuro, eu vou enchendo todos os galhinhos dos meus botõezinhos. Vou encher todos, vou encher todos, é um contorno mais grosseiro. E encher o meu botãozinho também. Se você achar que pode perder o risquinho que tem aí, que você vai ter dificuldade de encontrar ele, eu vou mostrar no outro botão como você pode estar pintando, pra não perder o seu risquinho, tá bem? Aí, eu tô com o azul claro, colocando um pouco de luminosidade. Essa luminosidade, eu vou colocar na parte voltada pra cima. A parte voltada pro chão, eu vou deixar mais escurinho. Você pode colocar uma quantidade maior ou menor desse azul claro. Vai do seu gosto, não se preocupe com a quantidade. Você vai colocando, na hora que você gostar, que você achar que já tá bom, você para. Olha só como eu pintei esse aí, tá vendo? No lugar dos risquinhos, eu deixei sem tinta. Pintei tudo azul, escuro. No lugar onde estavam os risquinhos, que poderia se emendar e a gente não encontrar mais eles, eu simplesmente deixei sem tinta. Pra o cabinho, na parte de cima dele, principalmente voltado pro lado esquerdo, eu estou colocando o azul claro. Vou colocar azul claro também, pra essas pétalazinhas aí, os lugares que eu deixei sem tinta. Essa tinta do meu pincel, eu tô pegando pro lado de fora, você viu? Tô colocando tinta só de um lado do pincel, e a tinta voltada pro lado, onde eu quero fazer o meu acabamento. Olha só. E pode colocar uma boa quantidade de tinta aí, não se preocupe. Não vai ficar claro demais. E você pode ir controlando a quantidade de luminosidade e sombra que você quer. E pode puxar também, deixando assim um pouco riscado. A mão ficou um pouco na frente, a posição não tá das boas, mas eu tô pegando tinta só na quina do pincel, olha, e puxando assim, no mesmo estilo das flores de batidinhas. Olha só meus cabinhos. Enchi eles com o azul claro, novamente. Agora, com o azul escuro, eu vou colocando sombra em volta deles. No lugar que está mais claro, eu posso deixar essa sombra mais marcada. No lugar que está mais escuro, eu deixo aparecer o azul claro um pouquinho mais. Não demais, mas um pouco mais. Olha só esse cantinho aí, que eu vou poder marcar bastante, essa parte aí embaixo. Quando vai chegando pra próxima ao vaso, eu deixo ele mais suave. Pra que esse azul claro, que aí estava, ainda fazer uma diferença. Contorno bem marcado. Essa parte aí de dentro do cabinho, eu posso escurecer bem. Ele tá aparecendo, não sumiu nessa sombra do chão, nessa sombra do fundo. Tá vendo que ele aparece bem? E com um toquezinho do azul claro agora, eu faço a separação desses cabinhos e eles vão aparecer bem melhor. Olha só. Colocando um pouco de luminosidade. Esse daí está por trás. E pra deixar ele atrás, é só clarear um pouquinho esse de cima. E ele já vai ficar por trás. Mas não se preocupe tanto, porque eu vou colocar aí umas batidinhas. Se você não consegue, tá com muita dificuldade de fazer aquelas flores, aquelas que chamam de flores de batidinhas, você pode vir fazendo elas dessa forma. Eu peguei aí o azul escuro e vou sair fazendo batidinhas mesmo em cima do meu tecido. Vou puxar uns galhinho. Você puxa quantos quiser, mas não demais, senão fica estranho. Com o azul claro, eu venho colocando mais umas batidinhas aí em cima. Dessa forma, você também pode estar fazendo, substituindo aquelas flores, se você achar que é muito difícil de fazer. Mas, para todo caso, a gente vai treinar muito elas, porque elas dão um acabamento bem bonitinho para os nossos desenhos, tá? Então, é necessário que a gente aprenda a fazê-las. Elas são as nossas amiguinhas na hora de acabamento para algumas pinturas. Olha só, coloquei aí umas batidinhas, coloquei alguns galhinhos, vou levar um pouco mais de luminosidade. Enfim, são duas formas que você pode estar trabalhando. Não coloque azul claro demais aí para não se perder, não sumir esse desenho. Olha só, gente, o meu pincel, como ele ficou. É aquele que nós cortamos e lixamos juntinhos. Mas, com o trabalho, essas pinturas que eu tenho feito, principalmente nesse tecido aí, bem grosseirinho, ele vai se acabando os pelinhos e ficando bem irregular. Então, eu tirei os pelinhos que estavam irregular, pois na pontinha dele tinha pelinhos de vários tamanhos. Deixei eles agora bem certinhos, que fica melhor para fazer acabamento. Enchi isso aí com o meu azul claro. Agora, com o azul escuro, eu creio que esteja dando para vocês ainda enxergarem o risquinho do nosso desenho aí. Mas, se acaso você tiver com medo de perder esse risquinho, você pinta do jeito que fizemos no botão, tá? Deixe o espaço, principalmente a parte de baixo, sem tinta, um pedacinho, para você não perder o risco. Se bem que, se você passar bem forte o seu risquinho, ele não vai sumir. O meu não sumiu. Então, olha só. Coloquei o azul escuro na pétala que estava embaixo, na pétala que está por baixo, consequentemente, vai receber sombra dessas que estão por cima e ficará mais escura. Olha, essas que estão assim por cima, eu deixei elas mais clarinhas, deixei elas com bem mais luminosidade. Logo, uso menos o azul escuro e mais o azul claro para elas. Olha só como estou fazendo. A parte central, a parte mais para o meio da flor, fica mais escuro, e as bordas das pétalas, clarinho. Feito isso, colocado toda a nossa sombra, você está vendo que eu estou deixando riscado? Eu não estou deixando a pintura bem assim, as tintas bem emendadas? É bom você deixar assim. Fica mais bonitinho para algumas flores. Agora, eu vou encher essa outra parte de baixo, também, toda com o azul clarinho. Olha o nosso risquinho. Vou escurecer logo essa parte de dentro, o centro da nossa florzinha. Olha só onde eu estou colocando a sombra para ela. Essas partes de baixo, a parte mais adentro, elas levam mais sombra. As partes que ficam mais acima, mais afora, levam mais luz. Essa pétala aí que eu estou pintando, ela está por baixo dessa outra, e está indo para o centro, para uma região profunda de nossa flor. Então, ela precisa ter sombra por essa região. Estou escurecendo essa borda, porque ela arredonda. Ela tem um sentido de esfericidade, não dá para a gente deixar ela clarinha, senão esse sentido sombra. Viu que eu risquei um pouquinho? E fomos para a outra. Escurecendo essa parte aí mais profunda, que vai para dentro, para o centro de nossa flor. Essa parte de baixo, você pode puxar um azul escuro para deixar arriscado, e vamos pintar essas outras pétalas de baixo. Também, toda com azul clarinho. Agora, olha, venho com o azul escuro, e vou escurecer essa pétala que está embaixo das outras duas. Viu como eu escureci? Onde eu coloquei esse azul escuro? Vamos puxar um pouquinho dele por esse centro também. Olha só. E vamos escurecer esse encontro aí da pétala de baixo com essa que sobe. Olha como eu puxo esse azul escuro. Eu puxo ele arredondando um pouquinho para dar um pouco de movimento à nossa pétala. Pode deixar um pouco riscado. Do outro lado, eu risco, olha, levando na outra direção. Lado direito, puxei para o lado direito, lado esquerdo, estou puxando para o lado esquerdo. Veja que está um tanto emendado. A parte de cima, as pétalas de cima, e as de baixo. A gente precisa aprofundar mais a sombra dessa que está embaixo. Vou trazendo um pouco mais do azul escuro e vou deixando isso aí bem mais escurinho. Olha só. Vou marcando bem essa região, deixando ela bem mais profunda, bem mais escura. Nessa hora, você pega a tinta só de um lado do pincel e vai distribuindo essa tinta por aí. Viu que fez uma boa separação das pétalas de baixo e da de cima? Agora, eu vou pegar o azul mais claro e vou puxando ele por essas bordas. Toda essa região, todas as bordas e todas as pétalas vão levar a esse acabamento. A gente vai reforçar a luminosidade de todas elas. Veja que eu vou colocando, vou puxando, deixando um pouco riscadinho. Olha só. Todas essas partes eu vou colocando. A gente tem que ter um cuidado nesses cantinhos que tem sombra para a gente não puxar esse azul claro muito longo e sumir com essa sombra. essas sombras são importantes. Elas precisam estar aí bem marcadas. Vou colocar essa daí também todinha, lado a lado, igual fiz na outra. E para essa região central, olha só. Peguei tinta na quina do pincel e vou distribuindo umas batidinhas aí em cima. Cuidado com o excesso de tinta. Já lavei meu pincel e voltei para arrumar esse centro. A parte de cima ficou mais marcada, a parte que vai indo para a região mais abaixo do centro, a gente tem que deixar mais escuro. Agora eu vou marcar também, vou clarear um pouco mais as bordas dessa outra pétala, dessa pétala que já está aí por cima e vou fazer tudo do mesmo jeito. As de baixo não será diferente. Vou também colocar o azul mais clarinho por todas as bordas. Vou puxando assim, deixando riscado e irregular essa parte de fora. Veja que eu vou deixando bem aleatório, não vou fazendo contornos bem feitinhos, não. Olha só, pode riscar um pouquinho, essa região que entra aí adentro clareia ela também um pouco e assim serão feitas essas três pétalas aí embaixo. Essa central, a gente precisa ter um cuidado para não clarear a sombra que tem em volta dela, essa parte de dentro. Bom, gente, feito isso, eu vou escurecer um pouquinho mais aí, aprofundar mais essa sombra, deixar ela dando uma ideia de esfericidade maior. E para agora, assim fica o nosso desenho. Vamos pintar o vaso. Para o nosso vaso, vamos começar com essa parte aí, com a base dele, né? E eu vou já mesclando o azul escuro e o claro. A parte que vai encostar no chão, eu vou colocando azul claro e a parte de cima pode encher com azul escuro. Eu poderia encher todo de azul escuro e colocar uma luminosidade depois, mas se você fizer isso aí na sua casa, pode ser que você perca esse risquinho de encontro do vaso com o chão. Vai ficar tudo escuro e você pode se perder, se sentir um pouco perdida, sem saber onde colocar a luminosidade. Então, você pode estar pintando dessa forma, já ir colocando o azul claro e o escuro ao mesmo tempo para ir ficando uma separação. Esse lado esquerdo, lembra que ele levará mais luminosidade? O lado direito, nós vamos escurecer ele ainda mais. Estou só escurecendo esse encontro do vaso com a sua base, mas aí ainda vai ganhar luminosidade. e do lado direito, vamos deixar um tanto mais escurinho mesmo. Agora, vamos começar a colocar um pouquinho de brilho para essa região aí embaixo, uns excessos inhos. Esse lado esquerdo levará um brilho maior, uns excessinhos maior e a região central. O lado direito não precisa colocar. vou jogando os excessos e deixando solto mesmo aí em cima e agora vamos pintar essa parte de dentro do nosso vaso. A parte de dentro eu vou encher toda com azul escuro. Vou clarear um pouco a parte de cima, a região mais próxima de luz. Olha só. Vou fazer uma bordazinha aí em cima mas de início eu vou logo clarear tudo isso. Colocar o azul claro e vou puxar mas eu não vou puxar muito longo porque a gente tem que lembrar que ele é uma esfera conforme a gente vai pra dentro ele vai arredondando impossibilitando luminosidade nessa parte mais adentro dele. Então a gente não precisa colocar muita luz aí. Vamos espalhar um pouco desse azul claro unir bem veja que a borda tá mais clarinha conforme eu vou entrando pra dentro do vaso vai ficando mais escuro agora eu vou pegar o azul escuro e vou passar lado a lado fazendo um risquinho aí deixando a parte de cima mais clarinha e essa parte pra baixo mais escurinha ou seja eu vou fazendo uma separação de uma borda pra esse vaso isso aí é bem opcional você pode colocar ou não se bem que o natural aqui tem veja que eu fiz uma separação a parte de baixo mais escurinha e uma borda mais clarinha nessa região de cima pra essa região de cima eu vou colocar um pouquinho de brilho pelas bordas posso distribuir com tranquilidade esse brilho agora nós vamos pintar todo o restante do vaso mas antes eu vou escurecer um pouquinho o risco da minha florzinha pra eu não perder ela os mais importantes os risquinhos mais importantes eu vou escurecer um pouquinho com o meu grafite o meu risco ficou clarinho dessa florzinha então vou deixar ele um pouco mais forte mais marcado pra eu não perder olha só enchi tudo com azul clarinho agora eu tô passando um pouco do azul escuro do lado esquerdo de dentro do meu vaso o que acontece se eu disse que a minha luz vinha do lado esquerdo então consequentemente dentro do meu vaso o lado de maior sombra é o lado de onde vem a luz dentro do vaso fora dele é diferente você vai ver olha só o meu lado direito tô colocando sombra vou escurecer bem toda essa região esse escurecer bem torna-se um pouco suave nessa parte de baixo de forma que apareça uma separação entre essa sombra do chão dessas flores aí olha do vaso de forma que o meu vasinho ele não vai desaparecer não vai se emendar com a cor que já tá aí atrás pintado a gente aproveita essa tonalidade do azul claro que está aí no vaso em si aí a gente escurece um pouco mas deixando ainda aparecer um pouco da tonalidade do azul claro pra que não se emende tudo e a gente perca o nosso risco fica emendado o vaso e fundo veja o quanto eu vou puxar o azul escuro quanta sombra vai levar nesse lado direito por conta dessa luminosidade que está vindo do lado esquerdo de início eu tô espalhando essa tonalidade de azul mais escuro com o pincel número 6 depois eu vou pegar o meu pincel número 14 pra ajudar a emendar melhor essa tinta pra emendar melhor ela sem deixar tanta mancha olha só quando a gente pega um pincelzinho de pelos inteiros um pincel maior ela ajuda ele sai ajudando a emendar melhor as tintas as tonalidades se acaso você tiver com muita dificuldade de fazer essas emendas não tem importância de ficar um pouquinho borrado mas se esse borradinho te incomodar umedeça levemente os pelinhos do pincel com água que vai lhe ajudar a emendar melhor essas duas tonalidades viu olha só agora está chegando a hora de ir sumindo com essa minha esse meu azul escuro já está bom o tamanho dele emendei direitinho clareei ainda um pouquinho mais aí dentro do lado lado direito do meu vaso olha só lado de fora sombra do lado direito lado de dentro sombra do lado esquerdo agora para esse detalhe que tem aí desenhado no vaso veja o que eu fiz eu passo o contorno com o pincel número 0 venho com o meu pincelzinho número 4 e espalho a tinta passo o meu contorninho com o pincel número 0 faço o desenho da minha rosinha venho com o pincelzinho de pelinhos maiores e espalho isso eu vou fazer por toda a minha florzinha vou separando o espaço da flor com o vaso até porque tudo foi pintado na mesma tonalidade depois de fazer essa separação então eu vou começar a trabalhar melhor ela mas é importante que você observe a pintura dessa florzinha aí porque às vezes a gente pega aquela rosa que a gente diz que é muito difícil de fazer mas a gente é difícil porque a gente sai ignorando os risquinhos que tem em cima dela os risquinhos que a gente coloca em cima de uma rosa do desenho de uma rosa desse tipo de rosa que eu estou fazendo aí eu particularmente chamo de riscos principais eles precisam ser levados a sério precisa ser seguido a gente precisa prestar atenção para onde puxar a sombra e a luz de cada um deles que a rosinha vai aparecer direitinho logo mais eu vou trazer pintura desse tipo de rosa novamente para a gente ver melhor tá olha só para agora eu vou pegando esses risquinhos para essa daí eu só coloquei o centro e as bordas mas todo risquinho que eu colocar em cima dela é como se fossem os riscos principais esse daí eu vou descer ele um pouquinho esse daí eu vou descer um pouquinho mais esse que eu desci menos eu puxo ele para cima o que eu desci mais eu já vou puxar ele para baixo são separações de pétalas olha só mais uma separação que é puxada para baixo desse caso quando ela já está mais abaixo do centro é puxado para baixo quando elas estão acima do centro é puxado para cima a sombra delas a sombra olha só puxei tudo para cima do que está do centro para cima do que está do centro para baixo será o contrário aí eu vou misturar um pouquinho fica um toque mais escuro mesmo mas não tem importância que a gente ainda vai colocar um pouquinho do azul claro por aí por cima o que está abaixo do centro puxamos para baixo olha só e esse também eu puxo para baixo a sombra será puxada para baixo primeiro trabalho é sombra segundo trabalho luz se a gente sair trabalhando sombra luz sombra luz horas a gente vai se confundir observe que todo risquinho que eu coloquei abaixo do centro eu os puxei para baixo se tem alguma coisa que foi puxado para cima mas foi da borda da separação flor e vaso agora com o azul clarinho eu vou começar a colocar uns toquezinhos colocar umas luminosidades para cima dessa minha rosinha essas rosinhas as pessoas acham elas mais fáceis do que a pintura de uma rosinha mais realista mas é onde se engana elas para você se perder na pintura dessas rosinhas é bem fácil olha que ela ganhou bastante luminosidade e ela já ganhou também suas formas vou colocar também uns pinguinhos nesse centro mas para esse centro eu vou trabalhar com o pincelzinho número zero só só uns pinguinhos e pronto agora eu vou montar umas folhinhas aí pelas laterais essa parte aí de baixo sumiu bastante as minhas folhinhas os meus detalhes mas eu vou criar aí algumas folhinhas são bem fáceis bem práticas vou aqui desenhando elas com a minha tinta azul escuro só lembrando que para todo esse vaso nós usamos ou para todo esse desenho nós usamos duas cores um azul claro e um azul escuro para a gente obter esse azul claro nós usamos dez porções de branco para uma de azul turquesa e para a gente obter o azul escuro nós utilizamos quatro porções de azul turquesa e uma porção de preto se ao acaso você tiver em sua casa azul marinho e azul bebê você não precisa fazer essas misturas você pode estar usando essas duas cores para esse meio depois de fazer essas folhinhas e esses galhinhos eu vou colocando umas batidinhas com azul escuro veja que eu vou colocando várias e bem pequenininhas vou completando por aí o meu cachinho também com batidinhas e olha como ficou o desenho agora eu vou colocar um pouco de azul escuro com o pincel número zero fazendo alguns contornos contornos nos galhinhos e nas folhinhas e vou colocar um pouquinho de azul claro com luminosidade para essas batidinhas que coloquei por aí essas batidinhas seriam as pequenas flores coloquei mais um galhinho aí do lado da rosa que eu achei muito vazio mais dois galhinhos aliás e você faz o seu arranjinho do tamanho que você quiser que você gostar bom gente para hoje é isso eu espero que ajude vocês do pintura em tecido com a Eliane Silva logo teremos mais esse nosso projetinho ainda não acabou beijos e até mais tchau tchau